O que é a sua bênção? As mães, vim te dar um beijo, um abraço e te desejar tudo o que há de bom nessa vida Que Deus te proteja e te ilumine sempre, cada passo da sua caminhada E que te conserve assim, do jeito que a senhora é, a maior e melhor mãe do mundo E que nos permita cantar sempre os parabéns pra você pelo seu dia especial Parabéns pra você mamãe Você é e pra sempre será muito querida Parabéns pra você mamãe Por esse dia especial em sua vida Sabe mãe, falar de mãe é muito fácil É só pensar nas coisas mais puras e mais sagradas que Deus já colocou na face da terra Eu acho até que um dia é muito pouco pra se comemorar o dia das mães Deveria ser 365 dias por ano, né? Às vezes não sabemos expressar nossos sentimentos E temos até vergonha de dizer eu te amo Muitas vezes somos ingratos e Não percebemos que é você quem tá do nosso lado nos momentos mais difíceis de nossas vidas Parabéns Parabéns pra você mamãe Você é e sempre será muito querida Parabéns pra você mamãe Por esse dia especial em sua vida Olha mãe Às vezes as exigências do nosso trabalho Nossa correria Ou até mesmo o nosso próprio desleixo, né? Nos faz ficar sem falar com a senhora por algum tempo Mal sabemos nós do valor realmente verdadeiro que tem mamãe Muitos às vezes só dão valor depois que a perde Mas hoje eu tô aqui Eu tô aqui pra te agradecer Por tudo que a senhora tem feito por mim E por toda a nossa família E pra cantar os parabéns pra você Porque você merece Parabéns Pra você mamãe Você é e pra sempre será Muito querida Parabéns Pra você mamãe Por esse dia especial em sua vida É mãe Desculpa-se pelas vezes que errei Que te magoei E que te fiz chorar Mas hoje eu tô aqui Mas hoje eu tô aqui pra dizer que te amo E te desejar o feliz dia das mães Parabéns 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 Cantamos pra comemorar esse teu dia Que é tão especial, está acima do bem e do mal É só alegria Mariana, Mariana, é o teu nome M de Mãe de Maria Você nos traz alegria Mariana Mariana, Mariana, é o teu nome Vamos te amar pra sempre Pode contar com a gente Mariana, Mariana És firme, és forte, és guerreira Pra nós você é a primeira no jogo da vida Deus hoje você venceu És abençoada por Deus És muito querida Te amamos com tanta alegria Pro resto dos nossos dias Nós vamos te agradecer Por querer sempre o nosso bem Nós vamos cantar parabéns pra você Parabéns, parabéns pra você Parabéns, parabéns pra você Que os anjos estejam presentes Que possam cantar com a gente Parabéns pra você Mariana, Mariana, Mariana Mariana, Mariana, Mariana Depois de quebrar a cara E da meia volta ao mundo Eu voltei Depois de andar errado Parecendo um vagabundo Eu voltei Quando eu saí de casa Minha mãe pediu chorando Filho, por favor, não vá Bem ali naquela hora Não tem ouvido e fui embora Deixando quem mais me amava Desesperada a chorar Mãe, tô voltando pra casa Pra morar contigo Mãe, preciso da senhora Pois corro o perigo Mãe, me aceita de volta Me deixa ficar Mãe, não tenho pra onde ir Eu prometo mudar Sei que errei muitas vezes Te peço perdão As vezes que eu magoei O seu coração Sei que errei muitas vezes Te peço perdão As vezes que eu magoei As vezes que eu magoei O seu coração Mãe, tô voltando pra casa O mundo lá fora É só ilusão Mãe, eu já quebrei Mãe, eu já quebrei a cara Tô vindo embora Quero o seu perdão Mãe, tô vivendo na rua Como um cão sem dono No meio do povo Mãe, tudo isso eu mereço Mas paguei o preço Me aceita de novo Mãe, sei que ainda pensa em papai Mãe, será que ele vai voltar Mãe, desde que ele foi embora Só tenho visto a senhora Pelos cantos a chorar Mãe, porque papai nos deixou Mãe, e até hoje não voltou Mãe, quero saber a razão Tamanha ingratidão Quanta falta de amor Ao menos um telefonema Ele poderia dar Ou até mesmo uma carta Se não quisesse voltar Mãe, aonde papai está Será que ele vai voltar Ou se já tem outra mulher Mãe, por favor me diga agora Porque papai foi embora E se a senhora ainda o quer Fala mãe Me diga onde papai está Será que um dia ele vai voltar, mãe? A senhora ainda pensa nele? Me responda, mãe Por favor Filho Filho Sei que pensa em seu pai Filho Mas ele não vai voltar Filho Teu pai te abandonou E por outra me deixou Sozinha pra te criar Filho Sei que você tá sofrendo Filho Mas temos que suportar Filho Filho Não dá pra esconder mais Eu também sofro demais Não tenho como negar Filho Ao menos um telefonel Ele poderia dar Ou até mesmo uma carta Se não quisesse voltar Meu filho Deixa pra lá Tudo que ele nos fez Quero esquecer essa história de uma vez Que nossas vidas sejam lá o que Deus quiser Meu filho, rogo a Jesus que abençoe nosso caminho Peço pra Deus que não nos deixe sozinhos E que seu pai seja feliz onde estiver Vem, filho Como é determinada essa mulher Tudo que ela quer, ela luta e consegue Ela tem fibra, ela tem garra Escuta muito e pouco fala Foi assim que ela me ensinou a viver Ela sempre cuida bem do que é seu E a maior prova disso Aqui estou eu Se eu tivesse que dizer Tudo que eu sinto por você Basta apenas uma frase Eu te amo Eu te amo, minha mãe Eu te amo demais Sem você na minha vida Eu nada seria Eu te amo, minha mãe Eu te amo, minha mãe Eu te amo demais Sem você na minha vida Eu nada consigo Eu te amo, minha mãe Eu te amo demais Sou teu filho, sou teu fã Sou teu amigo Eu te amo, minha mãe Eu te amo demais Sou teu filho, sou teu fã Sou teu amigo Sou teu filho, sou teu fã Vó, estou aqui de novo pra te agradecer Por tudo que a senhora já fez comigo Por tantas vezes sem querer te fiz sofrer E nem por isso me colocou de castigo Vó, vó, tudo que sou Hoje agradeço a ti Conte comigo Nunca vais ficar sozinha Vou te amar pro resto da minha vida Porque você é minha avó Minha mãezinha És uma flor, uma obra de Deus És minha mãezinha Que Deus me deu Foi enviada Para me proteger Para me proteger Agradeço a Deus A cada dia Fico pensando O que seria Da minha vida Da minha vida Se não fosse você Minha vovó Minha vovó Minha vovó Minha vovó Minha vovó Minha vovó Por tantas vezes Pra dormir Eu precisei do teu colo Todas as vezes que chorei, você me deu o consolo Vó, minha avó, você foi Minha avó, minha mãe e o meu pai Minha avó, você é Minha vida, eu te amo demais Minha avó, minha avózinha Você é o meu anjo da guarda Minha avó, minha mãezinha Para sempre quero e vou te amar Minha avó, você foi Minha avó, minha mãe e o meu pai Minha avó, você é Minha vida, eu te amo demais Eu te amo, vó Francis López Eu jurava que eu tinha amigos e não corria nenhum perigo Eu tinha tudo o que eu queria Sempre à minha volta Tudo era tão perfeito, era tão legal Cada um da turma se achava o tal Mas quando eu precisei, me viraram as costas Os conselhos que a mãe me dava, eu ignorava E as vezes aflita, ela até chorava Ao me ver saindo com mais companhia Mas de repente a minha vida se modificou Quem era minha amiga Quem era minha amiga, me abandonou E eu fiquei sozinha em tremenda agonia Na rua Na rua conheci alguém Não tinha com mais companhia Não tinha com quem contar Quando tudo aconteceu Todos me abandonaram Pois quando mais precisei Foi mamãe que me acolheu Ah, eu sofri, mas aprendi Uma grande lição de vida Descobri que a minha mãe É minha melhor amiga Pois ela cuidou de mim Quando tudo aconteceu Cuidou também do meu filho O netinho que Deus lhe deu Eu sofri, mas aprendi Uma grande lição de vida Descobri que a minha mãe É minha melhor amiga Pois ela cuidou de mim Pois ela cuidou de mim Quando tudo aconteceu Cuidou também do meu filho O netinho que Deus lhe deu Eu sofri, mas aprendi Uma grande lição de vida Descobri que a minha mãe É minha melhor amiga Pois ela cuidou de mim Quando tudo aconteceu Cuidou também do meu filho Mãe, o que você quer dizer Mãe, eu sinto a sua falta Mãe, na hora de dormir Sem ter você aqui É tudo tão vazio Mãe, quando você se foi Mãe, eu era tão pequeno Mãe, mas lembro da despedida No momento da saída Quando você partiu Foi triste demais Ver você acenando pra mim Eu chorei demais No momento achei que era o fim Mas depois conversei com o papai Me pediu para eu entender Me falou que para o nosso bem Eu tinha que viver sem você Mãe, eu tô legal O meu pai faz de tudo por mim Mãe, eu tô legal Oh, 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 oh Mãe Volta pra casa Oh, 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 ô Mãe Volta, Mãe Volta pra casa Volta, Mãe Mãe, nesta canção eu quero expressar os meus sentimentos por você E dizer simplesmente que te amo Mãe, vou jogar canções ao vento Mãe, expressar meus sentimentos por você Que me deu a vida e nada quis em troca Mãe, mariano simplesmente Mãe, clara Helena, não simplesmente amor Nomes diferentes, mas te amar é o que me importa Mãe, sei que às vezes sou tão bobo e não sei expressar o meu amor Muitas coisas aprendi com a vida e tantas você me ensinou Segurando a minha mão me ajudou a crescer Mãe, todo amor do mundo é pouco pra retribuir o que me deu Hoje sou feliz e sinto orgulho de falar Sou filho teu Deus fez tantas maravilhas e uma delas é você Mãe, amor, mãe, paixão Te agradeço por me dar a vida e me entregar seu coração Mãe, razão do meu viver Sempre peço a Deus em oração que olhe por você Mãe, amor, 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 amor Te agradeço por me dar a vida e me entregar seu coração Mãe, razão do meu viver Sempre peço a Deus em oração que olhe por você Mãe, todo o amor do mundo é pouco pra retribuir o que me deu Hoje sou feliz e sinto orgulho de falar, sou filho teu Deus fez tantas maravilhas e uma delas é você Mãe, amor, mãe, paixão Te agradeço por me dar a vida e me entregar seu coração Mãe, razão do meu viver Sempre peço a Deus em oração que olhe por você Mãe, amor, emoção Te agradeço por me dar a vida e me entregar seu coração Mãe, razão do meu viver Sempre peço a Deus em oração que olhe por você Te amo, mãe Mãe, amor, amor, OK Mãe, amor, oh Só Deus sabe o quanto sofre o nordestino E vê seu sonho de menino se acabando pelo ar Ele sofre quando tem que ir embora A família toda chora Mas não pode mais ficar Entra no ônibus e coração partido Sabe que vai ser sofrido O mundo da desilusão Ele reza e pede pra Nossa Senhora Pra guiar sua sorte agora E entrega a vida em suas mãos Eu sei que vou pra São Paulo Mas vou deixando a minha fonte de alegria Deus, por favor, me dê trabalho E a esperança de poder voltar um dia Ele chega na cidade grande e vê O quanto é duro pra vencer Começa logo a lembrar Lembra da mãe e do pai que lá deixou Dos amigos que ficou Esperando ele voltar Feliz daquele que arranja um bom emprego E sobra um bom emprego E sobra um pouco de dinheiro Para o norte ele mandar Triste do outro Que a vida é só sofrimento Ele tenta, tenta, tenta Mas não consegue trabalhar Eu sei que tô Tô em São Paulo Mas vim pra cá Mas lá deixei A minha fonte de alegria Deus, por favor, me dê trabalho E a esperança de poder voltar um dia Tô em São Paulo Mas vim pra cá Obrigado Sei que é um bom estado E muita gente se dá bem Tô trabalhando E vou ficando por aqui Mas não troco meu Piauí Pela terra de ninguém Alô mamãe Alô papai Aqui vou bem Ler lembranças pra meu bem E pra quem perguntar por mim Vou enviando Uma caixinha com presente Vai pelo seu Zé Vicente Da empresa Itapé Mirim Tô com saudade Com vontade de ir embora Mas não posso ir agora Pois tenho que trabalhar Pois tenho que trabalhar No mês de junho Eu de férias vou sair Me aguarde por aí Porque vou lhe visitar Eu sei que tô Tô em São Paulo Mas lá deixei A minha fonte de alegria Deus, por favor Eu só te peço A liberdade De poder Voltar um dia Eu sei que tô Eu sei que tô Tô em São Paulo Mas lá deixei A minha fonte de alegria Deus, por favor Eu só te peço Eu só te peço A liberdade De poder Voltar um dia Hoje me deu vontade De chorar Um aperto No meu coração Lembrei de tantas coisas Pra falar Não consegui Comer a emoção Me veio um filme Na cabeça De tudo que já passei Me fez lembrar Da minha mãe De quando eu a deixei Então chorei Desabafei Comigo mesmo Quando a gente pensa Que já é dono do mundo Acha que já cresceu E que sabe de tudo Esquece da mãe Que lhe protege A toda hora Mas quando a saudade Arrebenta em nosso peito Você olha pra trás E viu que não agiu direito Aí lembra da mãe Vira um menino E chora Chora Você chora Chora Tá como chora Você chora Você chora de saudade Chora de saudade Ao lembrar do que passou Chora Você chora de saudade Da sua mãe Ao descobrir Que ela é Seu grande amor Você chora Você chora Você chora de saudade Chora de saudade Ao lembrar do que passou Chora 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 Você chora de saudade Da sua mãe Ao descobrir Que ela é Seu verdadeiro amor Ao descobrir Que ela é Seu grande amor Ao descobrir Que ela é Seu grande amor Chora 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 Tanta coisa acontecendo, o tempo passando A saudade me invade, me fazendo chorar Meus pais, onde vocês estiverem Sei que sentem o mesmo, pois vivem a me amar Não existe um minuto sequer que eu não esteja pensando em vocês Cada dia que se passa eu peço pra que Deus nos proteja Sempre como fez Obrigado meu pai Você é um grande vencedor Cumpriu sua jornada, é um herói sem medalha Tens o troféu do criador Mãezinha querida Pra mim tu és tudo Reis abençoada Palavra sagrada Sinônimo de amor Não existe um minuto sequer que eu não esteja pensando em vocês Cada dia que se passa eu peço pra que Deus nos proteja Sempre como fez Obrigado meu pai Você é um grande vencedor Cumpriu sua jornada, é um herói sem medalha Tens o troféu do criador Mãezinha querida Mãezinha querida Pra mim tu és tudo Reis abençoada Palavra sagrada Sinônimo de amor Reis abençoada Palavra sagrada Sinônimo de amor Sinônimo de amor A saudade sempre vem, antes do amanhecer Sonhos que eu tenho à noite, são todos com você Lembranças de nós dois, já não dá pra esconder Não sei se vou aguentar, sem teu sorriso e teu olhar Mãe, aqui já não é mais como era antes Nem todos conquistaram um bom lugar Mãe, tenha paciência e me espere Pois sei que um dia ainda vou voltar Mãe, aqui tá tão difícil, mas tenho que suportar São milhares de pessoas procurando um bom lugar Em meio a tanta concorrência, tem até deslealdade Mas lembro do que dizias, filho mate um leão a cada dia Mãe, aqui já não é mais como era antes Nem todos conquistaram um bom lugar Mãe, tenha paciência e me espere Pois sei que um dia ainda vou voltar Mãe, a saudade que eu sinto de você e de todos É muito forte Mas me aguarde Que um dia, com certeza, eu voltarei Voltarei pra minha terra, pro meu lugar Quero estar de novo junto a todos Na minha terra natal Deitar-me no seu colo Adormecer e até sonhar A distância nos separa Mas sei que estás à minha espera Um dia vou dizer a ti Mãe, voltei e estou aqui Mãe, aqui já não é mais como era antes Nem todos conquistaram um bom lugar Mãe, tenha paciência e me espere Pois sei que um dia ainda vou voltar Mãe, aqui já não é mais como era antes Nem todos conquistaram um bom lugar Mãe, tenha paciência e me espere Pois sei que um dia ainda vou voltar Mãe, aqui já não é mais como era antes Nem todos conquistaram um bom lugar Mãe, já faz um ano e quase Quatro meses que eu vim para São Paulo Vim em busca de aventuras Pai, aqui não é nada fácil Ninguém faz nada de graça A vida aqui também é dura Mãe, meu disco já está vendendo E no rádio está tocando Pai, já conheci muita gente O povo aqui é diferente Mas meu disco está comprando Sei que a vida não é fácil Pra ninguém Se a gente quiser vencer Tem que lutar Com fé em Deus e tem que trabalhar também Com muita garra e em se acreditar Mãe, eu ainda estou sofrendo Mas sei que Deus está vendo Minha luta a cada dia Pai, não se preocupe comigo Pois sou seu melhor amigo E eu vou voltar um dia Eu vou voltar Eu vou voltar Mãe, o que mais me dói agora É a falta da senhora A falta do seu carinho Pai, quando a gente adoece E não tem ninguém por perto Tem que se virar sozinho Mãe, sei que reza todo dia Que pede pra Virgem Maria Pra ela me proteger Pai, ainda não me acostumei Pois cada vez que o frio vem Faz a gente adoecer Sei que a vida não é fácil Pra ninguém Se a gente quiser vencer Tem que lutar Com fé em Deus e tem que trabalhar também Com muita garra e em se acreditar Mãe, eu ainda estou sofrendo Mas sei que Deus está vendo Minha luta a cada dia Pai, não se preocupe comigo Pois sou seu melhor amigo E eu vou vencer um dia Mãe, eu ainda estou sofrendo Mãe, eu ainda estou sofrendo Mas sei que Deus está vendo Minha luta a cada dia Pai, não se preocupe comigo Pois sou seu melhor amigo E eu vou voltar um dia Eu vou voltar Eu vou voltar Mãe, estou aqui Pra falar de mim Como eu estou Eu vou indo bem, mas o meu amor por ti aumentou Pai, é difícil, mas não é impossível Eu vou vencer E quando chegar a hora, ou eu venho embora, ou levo você Sei que às vezes a distância nos separa, me separa de você Já estava quase morrendo de saudade, mas hoje eu vim te ver Oh, minha mãe Oh, minha mãe Como eu te amo Oh, minha mãe Oh, minha mãe Eu amo você Oh, minha mãe Oh, minha mãe Como eu te amo Oh, minha mãe Oh, minha mãe Eu amo você Sei que às vezes a distância me separa Me separa de você Já estava quase morrendo de saudade Mas hoje eu vim te ver Mas hoje eu vim te ver Oh, minha mãe Oh, minha mãe Como eu te amo Oh, minha mãe Oh, minha mãe Oh, minha mãe Oh, minha mãe Como eu te amo Oh, minha mãe Oh, minha mãe Eu amo você Eu amo você Mãe Mãe, desculpa não ter te ligado É que o meu telefone está cortado Mãe, desculpa não te visitar É que ainda não pude trabalhar Mãe Mãe, não pude falar com você É que as coisas não estão legais Mãe, tá tão difícil pra viver Mas sei que um dia ainda vou vencer Mãe Mãe, quando estou solto Que vai mudar E um bom emprego E me conduz Só queria um cantinho pra viver em paz Me perdoa se eu estou a te pedir demais Mas eu tenho uma família e sou trabalhador Sou trabalhador E sempre honrei meu nome Peço ao Senhor Que não me abandone Só preciso de uma chance Pra mostrar quem sou Sou forte e guerreiro Sou forte e guerreiro Tenho muita fé E vivo em função de uma grande mulher Que torce e que reza por mim todo dia Mãe Eu vou conseguir Conseguir Um bom emprego E vou sair daqui Aí vou falar com você todo dia Ó meu Senhor Ó meu Senhor Me mande uma luz Que me proteja Que me proteja E me conduz Ó meu Senhor Me mande uma luz Que me proteja E me conduz Ó meu Senhor Me mande uma luz Que me proteja Que me proteja E me conduz Que me proteja Que me proteja E me conduz Nesse instante Eu quero te dizer O quanto eu sou grato A você Se hoje estou aqui Tudo isso eu devo a ti Que é a luz divina em meu viver Quantas vezes eu até chorei Sem saber Sem saber o que fazer E nem pra onde ir Mas o Senhor me guiou Não deixou eu desistir Tudo isso que eu sou Eu devo a ti A ti Obrigado pelos momentos difíceis que passei Pois eu sempre acreditei Pois eu sempre acreditei Que nada fácil Tem valor Obrigado Obrigado pela família Que sempre está comigo Por me conceder tantos amigos Obrigado meu Senhor Obrigado 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 por esse momento Agora Obrigado meu Senhor Obrigado 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 Quantas vezes os problemas tiram o sono Você pensa que a escuridão vai ser pra sempre Mas nunca se desespere, que o Senhor vai te dizer Como agir nesse momento e o que fazer Obrigado pelos momentos difíceis que passei Pois eu sempre acreditei que nada fácil tem valor Obrigado pela família que sempre está comigo Por me conceder tantos amigos Obrigado, meu Senhor Obrigado, meu Senhor Obrigado Obrigado por esse momento agora Obrigado, meu Senhor Obrigado Derrama sobre todos nós a Tua glória Obrigado, meu Senhor Obrigado 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 por esse momento agora Obrigado, meu Senhor Obrigado Derrama sobre todos nós a Tua glória Derrama Derrama sobre esse povo a Tua glória Derrama sobre todos nós a Tua glória Obrigado, meu Senhor Obrigado, meu Senhor Obrigado 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 Eu Obrigado